Música De dentro do nosso modelo No nylon eu quero adicionar somente a essa lateral Faço o mesmo procedimento, a lateral é a coloração branco Eu vou clicar aqui em branco e ele vai adicionar ao ID branco esse objeto Por fim, depois de mascararmos a parte de dentro e a lateral Nós vamos ter somente o couro sobrando aqui Então ele não necessita nem mascarar Agora eu estou percebendo que esse nylon aqui Ele ainda está um pouco grande e também tem muito brilho Então primeiro eu vou vir aqui no nylon, ele já está sendo adicionado Vou reduzir a escala dele, vamos colocar em menos 2 para que ele fique menor um pouco Agora eu vou reduzir um pouco o brilho desse nylon Então nós vamos entrar aqui em gloss Em gloss eu vou reduzir aqui o brilho Vejam que já mudou aqui os canais desse objeto Já modificou as cores aqui no final Vou clicar aqui no brilho desse nylon E vou escolher aqui um brilho menos intenso Vou deixar aqui mais ou menos aqui Nessa coloração, nessa tonalidade de cinza Clicamos em OK E vamos aguardar aqui o cálculo Agora sim, vejam que o brilho ele reduziu Temos um brilho agora mais fosco do nosso objeto Dessa parte aqui da textura No jeans está tudo ok Na parte do couro também está tudo ok Agora eu quero fazer aqui um recurso bem interessante Eu quero adicionar um novo material Que vai simular uma sujeira Como se esse colchonete estivesse passado assim Num acampamento, num deserto, enfim Ele estivesse todo sujo Pode ser de grama, de terra, de areia Então eu vou adicionar um novo material a esse objeto Vamos clicar aqui em adicionar um novo material Esse novo material Eu vou escolher um material aqui que lembra sujeira Temos já vários materiais aqui Eu tenho que escolher algum material que lembra dirt Que seria sujeira Temos aqui concreto Concreto polido Deixa eu procurar um material aqui Sand Que seria areia Aqui nós temos areia da praia E areia simplesmente Vou adicionar areia da praia Como se fosse um colchonete de um acampamento Vamos clicar em create E essa areia será adicionada a todo o nosso modelo A toda a superfície Por quê? Porque eu não mascarei Então nós temos aqui a areia adicionada Agora eu vou reduzir um pouco a transparência dela Porque eu quero ver os meus materiais que eu já apliquei aqui abaixo Vou reduzir mais um pouco E também vou reduzir o tamanho A escala dessa areia Está um pouco grande Vamos reduzir aqui através do scale Vamos colocar em menos um E vou reduzir também um pouco mais a transparência Ok A areia já foi adicionada Agora eu quero criar uma máscara Que vai mostrar essa areia nos pontos mais altos Aqui dessas relevâncias que nós temos aqui no tecido Que seriam essas dobras Todo ponto mais alto eu quero que a areia apareça Como se fosse uma parte suja do objeto Então eu vou vir aqui no meu material de areia E nós temos aqui edit dynamask Que seria a máscara do nosso objeto Porém uma máscara dinâmica Vou clicar aqui em edit dynamask Vamos clicar aqui em não E vamos aguardar aqui Aparecer uma janelinha Para poder editar essa máscara Vejam que agora essa nova janela Vou deixar aqui ao lado Essa nova janela ela vai me dar aqui Alguns presets de máscara Eu posso fazer essa máscara manualmente Através aqui da pintura Como se fosse o próprio Photoshop Vou pegar aqui por exemplo dirt Escolher aqui um pincel dirt E vou aumentar também o size Size ainda está pequeno Ok Agora eu posso pintar sobre o meu objeto Uma máscara Criar uma máscara aí De acordo com O que eu desejo Ou eu posso criar aqui Através de um preset Então eu vou procurar um preset aqui De dirt De sujeira Temos aqui um Uma máscara de send Seria o tipo de sujeira de areia Sujeira que aparece nos cantos E aqui o mesmo procedimento Eu posso pintar ou de branco Para poder reduzir Aumentar aliás a máscara Ou pintar na coloração escuro Na coloração preto Para poder reduzir aí O efeito da areia Além desse parâmetro Nós temos aqui também O thickness Eu vou reduzir o thickness Para aumentar a área preta Veja que no Photoshop Já aconteceu aqui a alteração E aqui no nosso painel Ele demora um pouquinho Para poder atualizar Mas ele atualiza na sequência Vamos aumentar o thickness agora Veja que já reduziu O contraste E o mesmo procedimento Que eu posso vir E fazer a pintura manualmente Vou dar um zoom Aqui nessa área Vou pintar aqui De preto Aumentar um pouco A opaticidade da minha ferramenta Vou remover aqui Um pouco da areia Dessa parte Do canto aqui da fivela Do outro lado Também vou fazer isso Se eu quiser visualizar o modelo Já com essa máscara É só vir aqui no painel Tenho que aumentar aqui Para poder visualizar a opção Temos aqui o show mask E através desse menu Eu posso visualizar o objeto Sem a máscara Só que para não demorar Como o processamento Aqui está um pouco lento Desse computador Já que eu instalei a placa de vídeo E acabei esquecendo De instalar o DirectX Então eu estou com uma certa dificuldade Então não vamos fazer esse passo aqui Vamos voltar aqui Para o nosso editor de máscara E dentro desse editor Eu tenho aqui o thickness E o contraste Vamos aumentar um pouquinho O contraste dessa areia Veja que ele vai reduzir Aqui também mais uma vez As partes que vão adicionar a areia Vou deixar aqui mais ou menos Nessa máscara Aqui acredito que esteja bom E vamos clicar aqui Em aceitar máscara Clicamos nesse botão E vamos aguardar aqui Carregar o nosso material Agora já temos aqui a areia Areia adicionada aqui Aos cantos do nosso objeto Como podemos ver Ele já simula aqui um objeto Que está com uma determinada sujeira Nos cantos Aqui na lateral isso fica bem visível Como nós temos um objeto preto Agora nós adicionamos a areia Nessa areia aqui Eu vou tirar um pouco do brilho dela Então vou vir aqui em gloss Em gloss Eu vou tirar aqui O reflexo dela Vou clicar nesse canal E vou colocar aqui Uma coloração bem escura Para remover bastante aqui o brilho Na área que nós temos a areia Vamos fazer mais um teste aqui De luz agora Deixar aqui o meu objeto Aqui Ao lado E vamos girar a luz Em torno desse objeto Vejam que Onde tem a sujeira Não há brilho Onde não há sujeira Nós já temos um brilho Irregular Nosso objeto está pronto Agora é só criar os materiais seguintes Então no caso aqui Eu vou voltar para albedo Em albedo Eu vou selecionar agora O novo objeto Seria a fivela Nesse novo objeto da fivela Vamos começar aqui Através do menu albedo Vamos adicionar um novo material A essa fivela Nessa fivela aqui Eu vou adicionar na verdade Um smart material Material já pronto Que é o material preset Aqui do programa E eu vou escolher aqui O material de couro Então vamos escolher Esse couro aqui Couro preto Tá bom Esse couro aqui Tá razoável Tá Vou clicar em creates E vamos adicionar O material de couro A essa fivela Material de couro adicionado Vamos ver agora de perto Como que esse couro reage Vejam aí que Já dá a característica Do couro A esse material Ao lado aqui do couro Nessa fivela Eu quero colocar Um material diferente Então vou voltar aqui Vamos carregar um novo material Tá Ainda em fivela Vamos clicar aqui Em adicionar um novo material Esse novo material Vamos em fabric São tecidos Vou colocar cotton Clicamos em create Ao criar o cotton Ele será criado Sobre todo o nosso objeto Da fivela Mas eu quero adicionar Ele somente A lateral Lembrando que Essa fivela Ela também possui IDs Se eu clicar aqui Com o botão C O botão C Ele vai me mostrar Que temos um ID Vermelho Aqui nessa fivela Então eu vou vir aqui No botão cotton E adicionar Como máscara Vermelho Ok Carregou a máscara Vamos ver aqui O nosso objeto Bem de perto Vamos girar a luz E vejam que O material foi bem adicionado Por fim Fazemos o mesmo efeito Aqui Da areia Sobre esse material Para gerar uma Composição Mais comum Somente clicamos aqui Sobre adicionar Novo material Escolhemos o material Da areia Send Vamos aguardar Aqui ele procurar Fazer a pesquisa Ok O material já Está aberto aqui Agora é só Aceitar o material No caso O mesmo material Areia da praia Vamos remover Aqui Aliás Reduzir O tamanho Dessa textura Vou reduzir Um pouco aqui A escala Vamos colocar aqui Em Menos Um E agora que Reduzimos a escala Vamos adicionar A máscara A esse material Da areia Então vamos adicionar Aqui Uma nova máscara Dinâmica E nessa nova Máscara Eu vou colocar Aqui o material De sujeira Mesmo Vamos colocar Aqui somente Aos cantos Do nosso objeto Light Edge E vamos aumentar Aqui o thickness Então vamos Reduzir Na verdade Eu quero Que a máscara Avance um pouco Aqui no nosso modelo Observem que Ao fazer esse recurso Do canto Aqui da nossa máscara Ela não Vai Adicionar Muita areia A nossa fivela Eu posso adicionar Essa areia manualmente Com o meu brush Então vejam aí Que Vou adicionar Areia somente Alguns cantos Reduzimos aqui O tamanho do brush Brush size Agora Vou fazer aqui A adição dessa areia Bem aos cantos Aqui Se eu quiser Retornar também É só passar Um material escuro Que eu posso reverter Aqui A adição dessa areia Vou passar um pouco De areia aqui também Na verdade Não é areia Que eu estou passando Eu estou adicionando Uma máscara E essa máscara Vai mostrar a areia Em determinados pontos Aqui do meu Objeto Aqui eu quero Uma areia bem densa Nesses pontos aqui E aqui o mesmo procedimento Adicionar uma areia aqui E o nosso material Já está pronto Vamos clicar aqui Em aceitar Máscara Accept mask Agora eu vou dar um zoom Aqui pra gente poder ver Onde foi adicionada A sujeira Vou dar um zoom E vamos girar aqui A nossa luz Observem que Onde há sujeira Nessa parte aqui Ela vai aparecer Aqui com esse detalhe Se eu adicionar Aqui no meu mapa Normal Normal map Vamos ver aqui Diretamente no photoshop Que nós ganhamos Alguns Alguns mapas A mais Então se eu der um zoom Aqui nessa imagem Deixa eu pegar aqui A minha navegação Navigator Vou dar um zoom Aqui nesse normal map E observem que Agora temos alguns detalhes Aqui Alguns Alguns detalhes De ranhuras Alguns detalhes De sujeira Isso foi adicionado Através dos nossos materiais O próprio material Do Quixion Ele possui Esses normal maps E esses normal maps São adicionados Ao nosso normal map Que já existe Por isso que Há esse risco De que os objetos Transpassem Um ao outro Tá Temos que tomar Esse certo cuidado Mas aqui Está tudo ok Para finalizar Vamos lá No nosso mesh group Albedo E eu vou voltar Aqui para Presilha Na presilha Vou adicionar Aqui um smart material Material já composto Nesse material composto Vamos em metal Em metal Eu vou selecionar Aqui um material Enferrujado Um ground Um ground metal Metal Aqui nós temos Um material Enferrujado Mas ele está escuro Já que A fivela Está em uma coloração Escura Seria interessante Colocar um material Espécie cromado Com ferrugem Oxidado Vou procurar Vou procurar Aqui um material Que se assimila A isso Então temos aqui Material cromado Com algumas deformações Aqui enferrujadas Vamos clicar em create Nosso material será assumido Aqui pela presilha Vamos ver bem de perto Aqui O material cromado Já foi adicionado Vou reduzir também A escala desse material Está um pouco grande Aqui na verdade Eu tenho que aumentar Porque nós vamos aumentar O espaçamento Da ferrugem Eu vou colocar a escala Aqui em 1 Ou 0 Ou 1 No caso Porque a escala Padrão Ela já vem em Menos 1 Então eu estou adicionando Aqui o valor 0 Vamos ver aqui Ela aumentando Ok Aqui já ficou melhor Observem que aqui O cinto Ele realmente Ele acaba transpassando Nós adicionamos Um novo Normal map E ele transpassa Essa área aqui Do ferro Mas eu posso corrigir Isso posteriormente Abrir esse Esse modelo no max E puxar essa área Aqui um pouquinho Para fora Mas aqui são detalhes Também Vamos aprofundar Nisso agora E o nosso modelo Já está pronto Agora É só finalizar Aqui através De um render Vou abrir Essa máscara Vamos abrir Esse visualizador Dentro do visualizador Nós temos aqui A intensidade da luz Eu quero pouca luz Ou muita luz Temos o light spin Para poder testar Aqui Com a luz girando Em torno Do nosso objeto Temos o head light Seria uma iluminação Acima Do tipo O estúdio Temos aqui Uma iluminação Alta Vou aumentar Um pouco Aqui a intensidade Vou posicionar Essa luz Aqui um pouquinho Para gerar Algumas sombras Vejam aí Que nosso objeto Já está bem Aparentado Em post process Nós temos aqui As configurações Para essa visualização Então só clicar Nessa setinha Aqui E vamos ter um painel Para poder configurar Como que vai Apresentar O nosso objeto Aqui Nesse visualizador Então aqui Nós temos Já está no modo limpo Que é o modo mais simples Para poder carregar E aqui nós podemos Habilitar alguns canais Então Physical lens Por exemplo Lente física Que vai lembrar A lente de um jogo Por exemplo Vou colocar aqui Optical Vignet Que é esse canto escuro Que aparece em volta Do nosso objeto Scale Vou aumentar Ou reduzir a escala Chromatic aberration Aberração cromática Também Geralmente É de jogos CCD Blurring Colocar intensidade Aqui Ele dá Aquele efeito De gloom Spostering Vejam que O nosso modelo Ele já Assume Uma característica Bem diferente Vou desmarcar Essa opção Que ela acaba Tirando os detalhes Do CCD Aqui acabou Escurecendo um pouco O nosso objeto Voltamos aqui Em Post Process Vou reduzir a escala Do Optical E agora É só Adicionar aqui Os efeitos Então temos vários efeitos Aqui Para baixo Lembrando que O nosso Post Process Tem alguns presets Também Só que Esses presets Eles podem Dependendo do seu processamento Eles podem ser pesados Vou colocar aqui Por exemplo Unreal In Guide Vejam que ficou escuro Nosso cenário Isso aconteceu Porque o meu DirectX Ele está desativado Então é natural Isso acontecer Vou habilitar aqui O Clean Novamente O Clean Ele vai mostrar Aqui o meu objeto Bem mais rápido Como vocês podem ver Vamos habilitar aqui Color Correction Só colocar as Sharpness Sharpness também é interessante Sharpness deixa o nosso objeto Bem nítido Com os efeitos bem nítidos Quanto maior o Sharpness Mais nitidez Terá o nosso objeto As nossas texturas Post Pass Vejam aqui Que se eu aumentar O Sharpness Ele deixa bastante intenso Vamos reduzir aqui Esse Sharpness Shadows O Shadows Ele não vai simular No meu caso Porque Eu não tenho O DirectX instalado Da minha placa Então Infelizmente Shadow não funciona Mas você pode testar Com a sua placa Vou deixar o CCD Habilitado também Vou Optical Vignet Aumentar a escala Aqui também Já que são os recursos Que nós podemos utilizar Por enquanto Né Escala não Não no valor máximo Uma escala razoável Sensor Noise Lens Flare Color Correction Não Aqui está tudo bem Então nós já podemos renderizar Nesse ponto aqui Que nós temos Tá Vamos deixar o Post Process Habilitado E temos aqui O botão de Render Eu vou posicionar O meu objeto aqui Melhor na cena Vamos posicionar A iluminação também Vou escolher aqui Um tipo de iluminação Por exemplo Ela pode vir Por trás Ou pelo lado E agora É só clicar em Render Em Render Vamos visualizar aqui Que nós temos o tamanho Da nossa renderização No meu caso É a renderização HD Vamos clicar aqui em Render Quando clicamos em Render Podemos já salvar A nossa imagem Tá Vamos escolher o local Que ela está salva No nosso caso É a própria pasta Que nós já definimos Que é o tutorial Processo de modelagem Para games E a pasta de composição Então vamos clicar aqui Em Save E a renderização Foi feita Quando podemos ver aqui Na composição do modelo E a pasta render Nós já temos aqui Uma renderização básica Do nosso modelo Vamos fechar essa imagem Eu acabei abrindo ela aqui Em full screen Veja aí que a imagem Está pronta Agora é só preparar Várias imagens A renderização É bem rápida Vou posicionar aqui O modelo Vamos fazer um novo render Render Eu vou salvar como Screen 2 Clicamos em Save Já está salvo aqui Como screen 2 E agora eu vou salvar Uma terceira visualização Bem de frente Aqui do nosso objeto Clicamos em render Mais uma vez Vou salvar como render Screen 3 Clicamos em Save Estamos salvando Todas essas imagens No formato PNG Como podemos ver aqui São formatos bons Uma resolução está boa E temos a renderização Do nosso objeto Bem pessoal Nosso tutorial Ele acaba por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De mais esse tutorial Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva Temos o botãozinho E ao lado Também deixe seu like Se você gostou desse vídeo Se ele te ajudou Em alguma coisa Se esclareceu Alguma coisa pra você Em breve nós traremos Mais novidades interessantes Como essa Agradeço por ter assistido Nosso vídeo E deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total GFX Total